E aí gente, eu sou o Flávio Terra, do canal Los Codis, vou fazer um vídeo novo aí, aproveitando né, aquela dica de sempre, não se inscreveu no canal, se inscreve aí, dá um likezinho se gostar do vídeo, ativa o sininho, para quando a gente tiver vídeo novo, você ser avisado, e qualquer, deixa um comentário cara, vocês vão comentar alguma coisa, uma dica de vídeo, uma crítica, ou seja lá o que for, comenta aí, se já é locumember cara, membro do canal meu, tem vantagem pra caramba viu, aproveita muita coisa aí, então, se liga aí, seja membro do canal que tem desconto em produto Los Codis, desconto em empresas associadas nossas, cara, tem um monte de vantagem, e fora as festinhas que a gente faz também que é bom hein, beleza, vamos pro vídeo aí? Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah All right Oh yeah Yeah, yeah Nós estamos aqui ó, perto da Serra do Japi, aqui no Guioque, fica bonito pra caramba, o pessoal vem fazer caminhada aqui, fazer um videozinho hoje, curto, pra duas coisas, um, testar, esse equipamentinho aqui ó, que o Pancho fez, pra colocar a câmera aqui na frente, estilo motovlog, eu adaptei aqui no no meu capacete, é uma coisa essa, acabei de perceber que tava ruim pra caramba, calibragem do pneu, aí eu vou fazer o que? Vou pegar a estradinha dos Romeiros, vou fazer umas curvinhas, pra ver como ela tá na estrada dos Romeiros, bora lá né, fazer um videozinho só pra sentir um pouco a nega né, que eu fiquei uma semana sem moto, quer dizer com moto, mas doente dez dias, sem poder andar, então vamos dar um rolezinho, ó a poeira E aí E aí E aí E aí Eu vim calibrar minha moto aqui, né, fazer a calibragem do pneu, porque eu voltei de viagem e calibrei num lugar que não estou acostumado. O que aconteceu? Fui ver meu pneu traseiro, estava com 19 libras, cara, o pneu traseiro. E lá, quando eu calibrei, não faz muito tempo, deu que eu tinha colocado 40 libras. Então, fica a dica, né, se puder calibra sempre no mesmo lugar, porque às vezes esse aparelhinho aqui, ó, pode estar te enganando. Então, sempre, sempre no mesmo lugar, pelo menos você tem confiança, né, um porto de confiança. Beleza? Cadê, Caíque? Ó, a gente vende aqui, é. Carada básica, né, pra matar a saudade um pouco. Fazer essa estradinha agora, só pra matar a saudade, vou pra câmera aqui, estilo motovlogger. Vamos ver o que rola. Essa carreira acaba de começar, e o pie pegado sobre o pedal. Essa carreira não nos dá limitar, e seguiremos até o tanque acabar. Essa carreira não nos dá limitar, a polícia não nos dá limitar, a polícia não nos dá limitar, a polícia não nos dá limitar. Velocidade. 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 Vente comigo, até o final. A polícia não nos dá limitar, a polícia não nos dá limitar. A polícia não nos dá limitar, e seguiremos até o tanque acabar. A polícia não nos dá limitar, a polícia não nos dá limitar. A polícia não nos dá limitar, a polícia não nos dá limitar, a polícia não nos dá limitar. Você vai fazer curva, parece que ela está com o pneu quadrado. A bunda balança, você vai sentindo aquela sensação esquisita. Você vai ver a calibragem de pneu. O da frente estava muito calibrado, o de trás estava pouco. Quer dizer, a frente dura, leve também, e a traseira pesada arrastando. Então, vale a pena sempre atentar isso. Eu vacilei, confiei num calibrador que eu não estava acostumado a usar. Senti a moto esquisita, fui checar. Em vez de estar com 40, estava com 19. Vai vendo. E esse equipamentinho aqui, cara, que é bem bacana, viu meu? Eu posso fazer umas imagens bem bacanas. Assim, para quem é motovlog é legal, porque ele te dá um ponto de vista que o pessoal gosta, né? De pôr microfone e tudo. Eu já não uso muito, mas é um outro ponto de vista, né? Como se eu tivesse uma outra, você colocar quem está assistindo o vídeo em primeira pessoa, né? O cara sentir que ele está pilotando a moto. É bacana, dá uma imersão. Experiência de imersão. Chique essa palavra. E é isso, gente. Tem mais vídeo de Minas aí para chegar, né? Que a gente está fazendo. Eu fiquei doente aí, peguei uma gripe danada. Fui fazer exame de Covid para ver se eu estava com Covid. Graças a Deus não é. Mas deu uma gripe brava aí. Então não deu para fazer um monte de coisa. Luto da semana. Editar os vídeos de Minas, tudo. Então estou fazendo esse vídeozinho aí já para dar um toque legal para vocês. E a nega está suja, hein? Vai mudar de nome, hein? Vai mudar de nome. Vai ter mais algumas coisas aí. Vamos fazer o rebatizado dela. Beleza, galera? Valeu aí. Siga Los Pondes.